Música Salame de chocolate, manteiga 250 gramas, açúcar refinado 400 gramas, 150 gramas, ovos 200 gramas, gemas 4 unidades, cacau em pó 50%, 150 gramas, biscoito maisena 700 gramas, pistache triturado 50 gramas. Bom galera, a gente vai fazer aqui agora nosso salame de chocolate. É um doce típico italiano, feito na Itália, que o português adotou em Portugal. Então na doçaria ou na parcelaria portuguesa existem vários tipos de doce que é de outro país, assim como o macarrão francês, macarrão parisiense. Ele é um doce que nasceu na Itália, é italiano, conhecido por coque, que o francês adotou e aperfeiçoou deixando ele lisinho, ficou o macarrão parisiense. Sendo assim, o português também adotou alguns doces, por exemplo, o salame. Ele era feito uma mistura à base de manteiga e açúcar e o biscoito maisena. E aí o português deu uma mexida, aumentou-se a gordura, a manteiga, acrescentou-se o pistache, um pouco mais de chocolate, entendeu? Então aqui assim, como na Europa pode ser utilizado gemas e ovos cruz numa receita, mesmo não indo ao forno, e no Brasil não podemos, que a nossa legislação não permite da nutrição, então o que acontece? Eu estou usando aqui gemas e ovos pasteurizados, tá bom? Gemas e ovos pasteurizados, de caixinha, de qualquer marca que você tiver em mão. Porque o que acontece? Aqui eu só vou fazer uma mistura de manteiga com açúcar, tá? Que é o que eu vou fazer agora, formando um creme. Depois disso, vou acrescentar os ovos e as gemas. O cacau, o pistache e por último, o biscoito triturado. Então lembre-se, estou usando aqui gemas e ovos pasteurizados. Aí neste caso, eles estando pasteurizados, o risco de grau de salmonella é bem mínimo, entendeu? Porque ele acima, até 85 graus, já queimou toda a bactéria, resfriando rapidamente, né? Ele cai abaixo de 4 graus rápido, né? O que acontece? A nossa salmonella estabiliza, ou seja, não prolifera, tá? Beleza? Então vamos bater aqui um pouquinho, tá? A manteiga e o açúcar, para formar um creme, tá? Misturo aqui as gemas e os ovos, tá? Por que não só o ovo inteiro, só ou só a gema? Eu preciso do ovo, da clara para dar uma liga, né? E da gema para dar uma consistência. Que ele vai ao refrigerador, a hora que ele gelar no refrigerador, o colágeno da gema, né? Estabiliza a parte principal, mais a massa de cacau, deixando petrificado. E é claro, né? Como tem um excesso de manteiga, cristaliza, né? Toda a gordura cristaliza, tá bom? Só que quando a gente tira do refrigerador, a parte dos ovos, que é a gema, faz com que ele estabilize e não derreta tão fácil, tá? Por isso entra a gema e os ovos, tá? E é cru, né? É só para estabilizar. Então, eu estou seguindo uma receita tradicional europeia, tá? Principalmente da pastelaria portuguesa, mas é dentro da legislação, dentro das nossas regras no Brasil. Ok? Olha, um pouquinho, tá? É só para dar uma diluída. Reparem que é pouco, tá? Só para diluir. Não tem segredo fazer esse salame, tá? Na sua casa, qualquer tipo de batedeira, faz. Tá bom? Manteiga amolecida, temperatura ambiente, tá? Sem segredos. Olha. Está aqui o nosso creme. Não é um creme meio talhado. Acrescento o cacau em pó e o pistache, tá? Triturado. O pistache, né? Vai fazer a vez daquela pimentinha, tá? Daquela especiaria que tem no meio, tá? Do salame. Tá bom? Ou até mesmo alguns salames na Europa, né? Vai pistache. Ó, misturadinha de leve, tá? Não precisa montar demais. Porque é só uma mistura que é para estabilizar o nosso refrigerador ou frigorífico, né? Como dizem em Portugal. Uma textura maior, só um pouco. Eu não preciso de volume. Só para dar uma esbranquiçada. Ok? E está aqui a nossa pasta, né? De manteiga, olha. Com a estrutura não muito talhada, tá? Sem aquela dificuldade. Feito isso, ó. Nosso biscoito Maria ou Maisena, tá? Uma triturada de leve, tá bom? Tá? Ele que vai fazer aquela vez das gordurinhas, né? Que tem no salame, tá? Então, olha. É bastante biscoito, tá? A gente vai abaixar um pouquinho para misturar agora, tá? Bem de leve, tá bom? Que é só para envolver. Envolvemos, levantamos outra vez. E acrescentamos o resto, tá? A sobra dos biscoitos aqui, ó. Bom, vai bastante biscoito assim, Marco? Vai. Bastante biscoito, por quê? É ele. É que quando a gente cortar o salame, é o que vai fazer. Repetindo, né? À vez daquelas manchinhas, né? Brancas, né? Que é a gordurinha, tá? Eu só estou dando uma ajuda aqui, olha. Que eu não posso bater demais na batedeira, porque senão o biscoito some, né? Daí, cadê as nossas gordurinhas no salame, né? Tenho aqui, olha, uma massa firme, tá? Feito essa massa, tá? Uma massa firme, olha, crocante. O que nós vamos fazer, olha? Nós vamos colocar aqui entre um papel manteiga, tá? Na borda, tá bom? Estou fazendo um processo bem rústico, como faz lá em Portugal, tá? Vai ficar bacana. Tá? 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 A gente ajeita bem, porque temos que ajeitar mesmo, tá? Ajeitamos bem, olha. Como é feito lá, tá bom? Deixamos um pouco da ponta, tá? E o que que vamos fazer agora? Vamos enrolar, tá? Olha. Como se fosse um rocambole, tá? Ok? Ó. Certo? Ó. Como se fosse um rocambole, ó. E vamos modelando, né? Para que fique um pouquinho redondo, né? Ok? Ó. Certo? Como se fosse, né? Uma tira de rocambole, tá bom? Tapamos a lateral. Apertamos bem. E fechamos. Levamos para refrigerar no refrigerador por mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Depois, vamos cortar para ver como é que ficou. Ok? Bom, pessoal, agora a gente vai terminar aqui o nosso salame de chocolate, ok? Depois de gelado, olha. Tá? Vou desenrolar ele, tá vendo? Beleza? Tá bem bacana, né? Certo? Vou fazer o que aqui agora? Vou cortar em duas partes, meia e na diagonal. Tá? E isso aqui, ó. É o resultado, olha. Algumas pistaches para o meio, tá? Fica bem bacana. É esses pistaches para... Tipo a pimenta, alguma especiaria que tem. E aí o que a gente faz, ó. A gente passa ele no açúcar gelado, né? Para a gente poder simbolizar, né? Como quando ele fica defumado, né? Tá? Tira o excesso do açúcar. Tá? Que eu acho que fica legal. Quem não quiser passar no açúcar gelado, pode passar também no açúcar refinado, ou pode embrulhar, tá? É num papel alumínio, como faz lá em Portugal, tá? Papel alumínio ou no açúcar, tá? Refinado normal, tá? Uma boa parte, olha. Tá? É uma boa pedida para quem... Para quem quiser fazer aí para o Natal, ou fazer para a sua vitrine, tá? Eu acho que é bacana, tá? E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar ele, olha. Tá? Eu vou tirar aqui um pedacinho. Tá? Deixa eu pegar uma faca mais de serra. Tá? E esse é uma fatia, ó. Essa bolacha, tá? Ela representa a parte da gordura do salame, tá? E os pistachos, as pimentas, olha. E a especiaria. Ok? Mais umas fatias. Vocês cortam da medida, da largura que vocês quiserem, tá? Tem gente que corta em pedaço maior, embrulha. Tá? E esse, depois a gente deixa inteiro para fazer uma apresentação. Na sua vitrine, né? Você pode deixar os pedacinhos, olha. Sua preferência, ok? Ok? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.